Amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu acabei de chegar na minha cearia e vou mostrar pra vocês o que eu consegui comprar com 160 reais. Amores, isso foi o que eu consegui comprar com 160 reais. Eu vou mostrar agora detalhadamente as quantidades que eu comprei. Eu comprei 2 kg de açúcar desse pinheiro. 2 kg de arroz. 2 kg de feijão. 6 pacotes de cuscuz. 2 sardinhas. 1 pacote de bolsinha de geladinho. Comprei esses sucos no sabor de uva, laranja e guaraná. Comprei também 1 pacote de coco ralado, de 100 gramas. 1 caixinha de creme de leite. 2 caixas de leite condensado. 1 pacotinho desse de milho verde. E um de molho de tomate. Comprei um pacote desse salgadinho. Comprei um café do piquinho. 1 pacote de macarrão espaguete. 1 pacote de biscoitos. Comprei uma calabreja. 1 pacote de copos descartáveis. 150 ml. 2 pacotes de copos descartáveis. Com 10 unitários cada. Agora eu vou mostrar a parte da higiene. Comprei um absorvente. 2 sabões em pó. 1 pacote de papel higiênico. 1 pacote de fralda. 1 creme dental. 1 rexona. 1 sabonete. 1 detergente de limão. 1 sabonete. E 1 desinfetante. Foi o que eu consegui comprar. Com 160 reais. Oi! Oi, Senti! Oi, Senti! Oi! Oi! O que foi? 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 Agora eu vou cortar a cebola e o alho para temperar o arroz. Vou agar, né? Eita, pai. Eita, pai. Eita, pai. Eita, pai. Agora nós vamos refogar os temperos para o arroz. Eita, pai. 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 Apenas o pão de pão de pão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.